Fala investidores, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 empresas que eu tenho na minha carteira e essas 5 empresas juntas me pagam dividendos todos os meses. Além disso, eu vou falar a minha estratégia por trás de investir nessas empresas. Let's go! Então se você já é sócio comigo do Diversos Ativos, já deixa seu like, sua avaliação, é muito importante. Se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa. Indo direto aqui na minha carteira, meu patrimônio hoje é R$112.093. Eu tenho aqui na conta R$500,00, eu fiz essa transferência para eu fazer uma comprinha hoje, porque algumas ações estão caindo. Mas esse valor todo que vocês estão vendo aqui de R$112.000,00 não é porque eu fiz aportes grandes, é justamente porque a minha carteira se valorizou com essa alta que a gente teve aí recentemente da Bolsa. Mas olha só meus dividendos aqui da minha carteira, desde quando eu comecei a investir, em janeiro eu venho recebendo, isso aqui são apenas ações, eu venho recebendo dividendos todos os meses aqui. Vocês podem ver que no mês de agosto geralmente é o mês que eu mais recebo, comparado ao mês anterior. Eu vou mostrar aqui quais ações vieram ir pagando. E se a gente observar aqui, até o final meu gráfico foi aumentando com alguns picos que eu acho muito interessante. Como vocês bem sabem, o meu estilo de investir aqui é para longo prazo. Eu compro e seguro e também eu quero receber dividendos no longo prazo. Fazer minha bola de dividendos e ir aumentando ao longo dos anos. Eu utilizo fundos imobiliários para isso e também as ações aqui. Uma maioria que sabe, ações não pagam dividendos todos os meses. Algumas pagam, um exemplo aqui, o Banco Itaú paga todos os meses. Mas a maioria acaba pagando quatro vezes no ano, duas ou até mesmo uma vez. Que algumas empresas eu tenho aqui na minha carteira que pagam apenas uma vez no ano. Pelo menos essa é a política atual de dividendo dessa empresa. E como vocês sabem, eu sempre compartilho aqui as ferramentas que eu utilizo para investir. E olha só, eu venho utilizando um aplicativo chamado Grana Capital desde quando eu comecei a investir. Ele me ajuda, lá no comecinho sempre me ajudou a fazer a declaração do imposto de renda e também pagar. Declaração e pagar são coisas diferentes. Declarar a gente apenas precisa informar para o governo que a gente tem determinados ativos. E dependendo da movimentação que você fizer aqui na bolsa, vender ativos, conseguir lucro, você tem que pagar algum imposto. Sim, o leão está de olho e a gente tem que pagar alguns impostos aí. E eu utilizo o aplicativo Grana Capital. E dessa vez, olha só, quem acompanha aqui o canal já sabe que ele é parceiro aqui do canal. Sempre me ajudou, eu sempre utilizei ele. E dessa vez está com um desconto muito bom da Black Friday. E de fato, é um desconto de verdade. Se vocês irem lá nos meus vídeos antigos, vai ver o quanto era o desconto. E nessa vez aqui, desse vídeo aqui, o desconto está muito especial. Olha só, com o cupom BLACKNOVEMBER, esse que está aparecendo aqui, vocês vão conseguir R$90,00 de desconto lá no plano anual do aplicativo. É um desconto que nunca teve aqui no canal, está realmente valendo a pena. E é de fato Black Friday. Podem ir nos meus vídeos antigos e ver o quanto que era dado de desconto e o quanto está dando hoje. Está realmente valendo muito a pena. Se você investe, quer continuar investindo, esse aplicativo sempre me ajudou. E eu sempre mostro aqui minha declaração, utilizando ele. Fica muito mais fácil. Agora ele também tem outras funções, como o otimizador de R. Ele auxilia a gente a verificar se tem que pagar e R. E se a gente consegue fazer alguns abatimentos aí para não ter que pagar. Ou até mesmo reduzir o imposto que a gente teria que pagar. E agora também tem a inteligência artificial lá do aplicativo, que está bem completa, está bem legal. Então fica aí a recomendação, quiser utilizar o grana capital com o código BLACKNovember, vai te ajudar bastante. Beleza? Bora aqui para as 5 ações que me pagam dividendos todos os meses. Então nesse mês aqui de novembro eu recebi R$29,36 de dividendo. Foi aqui da ação Banco Santander, Sambi11, é o ticker que eu tenho aqui. Me pagou os R$29. Se vocês observarem, todos os meses eu venho recebendo dividendo aqui das ações. Alguns picos bem grandes, outros ficam um pouquinho mais numa média aqui normal. E tem um único mês, um único mês aqui que eu não recebo dividendo das ações, porque dos fundos imobiliários eu recebo, é no mês aqui de fevereiro. Mas nos demais meses eu venho sempre recebendo. E para o próximo mês aqui, de dezembro, eu vou receber R$178,32. Isso aqui está provisionado. Ou seja, a ação lá já disse que vai pagar determinada quantia de dividendo. Então já mostra aqui o quanto eu vou receber. E qual é a minha estratégia investindo em fundos imobiliários junto de ações? Se vocês observarem aqui a minha carteira, olha só, 74% representa aqui fundos imobiliários. E se a gente observar aqui, nesse gráficozinho de pizza, 25%, vírgula 9, representa aqui das ações. O meu objetivo investindo nessas ações aqui são setores perenes, ou seja, energia, bancos, que a gente sempre precisa. E o meu objetivo é para longo prazo. É receber esses dividendos e ir acumulando eles para lá no futuro eu conseguir viver desses dividendos. Por isso que vai ser uma longa caminhada aqui de 10, 15 ou 20 anos aí, ou até mais. Então vamos lá para as ações que eu tenho aqui na minha carteira. Vamos começar aqui, ó, a SB3 é a primeira que eu tenho. Atualmente eu tenho R$4.000 nela aqui. Tenho 394 cotas. Na data de hoje, ela está até caindo, olha só. Ela está R$10,08 e provavelmente vou fazer um aporte nessa empresa aqui hoje. Essa aqui é uma empresa de geração de energia, ou seja, ela gera a energia. E aí eu tenho uma outra aqui na minha carteira que vocês vão ver que ela faz a transmissão. Ou seja, eu estou pegando aqui dois pontos no setor de energia. Como vocês podem ver, eu tenho R$4.000 nela. Se a gente observar aqui, ó, ela teve uma valorização nos últimos 12 meses de R$4.17. O ticker dela mudou, então a gente não tem tanto histórico aqui com esse ticker. Mas descendo aqui embaixo, a gente consegue verificar o histórico de dividendos dela. A gente consegue observar aqui embaixo que ela não paga com tanta frequência assim. A gente pode observar que o último dividendo aqui foi no dia 30 de setembro de 2022. Ou seja, atualmente a política de dividendo dela é apenas uma vez ao ano. Passando para a próxima empresa que eu tenho aqui, muita gente conhece, o Banco do Brasil. Olha só, nele eu tenho R$7.151,43. Meu custo médio é R$39,1. E hoje está custando aqui R$50, ou seja, eu comprei por R$39 e agora ela vale R$50. Ela realmente cresceu bastante. Eu tenho aqui R$143 unidades dela. E olha só, na data de hoje ela deu uma caidinha aqui, está R$49,87. E se a gente observar aqui, últimos recebimentos, o Banco do Brasil já tem uma frequência de pagamento muito mais interessante. Se a gente observar aqui no Investidor 10, dá para ver que ela se valorizou aqui nos últimos 12 meses 57%, uma alta bem boa. O dividend yield dela aqui está na casa de R$9,8. Um excelente dividend yield. Mas aqui embaixo no histórico de dividendos dela, a gente consegue ver que ela paga assim com uma frequência bem legal. Já tem um dividendo provisionado dela aqui para esse mês de outubro, 30 de 11. Vai pagar aqui o JCP e o dividendo aqui também. Um na casa de R$0,06 e outro na casa de R$0,01. Próxima empresa que eu tenho aqui, Itaúsa, gosto bastante dela. É uma Holding. Eu tenho aqui R$9.416 nela e R$0,85. Consegui atingir a quantidade de R$1.000 aqui, ações dela R$1.500. Meu custo médio, olha só que interessante, R$8,43. E hoje está aqui na casa de R$9,37. Se a gente observar aqui, últimos recebimentos, eu vim recebendo dela aqui também. Ela pagava com uma frequência maior, reduziu um pouco, mas ainda assim é uma empresa que paga um dividendo legal. Observando ela aqui no investidor 10, ITSA4. Ela teve uma valorização nos últimos 12 meses de 11% aqui, 0,52. Dividend yield dela ficou na casa aqui de R$7,86. E olha só, a frequência que ela veio pagando dividendos aqui, esses foram os meses que ela pagou aqui em 2023. E já tem aqui provisionado para 2024 também. Vocês podem ver que está bem distante, ó, dezembro de 2024. Próxima empresa que eu tenho aqui na carteira, Samb11, Banco Santander. Essa aqui é a que eu menos tenho, o valor investido R$2.441. Tenho aqui, ó, 82 unidades dela. Meu custo médio, R$27. E hoje aqui, o último preço dela, R$29,78. Na data de hoje, eu subi um pouquinho, já dei uma descida. Esses foram os meus últimos recebimentos dela aqui, foi aumentando aos poucos. Observando aqui no investidor 10, Samb11, a valorização aqui nos últimos 12 meses ficou na casa de 7%. O dividend yield aqui na casa é de 5,59. Essa aqui é a frequência de pagamento dela. A gente consegue observar que eu já recebi esse último aqui que ela pagou. Próxima empresa aqui, Taesa, uma empresa que eu gosto bastante. Lembra que eu falei que eu tinha uma empresa de geração, que é a S-Brasil. Essa aqui é de transmissão, aquelas torres que a gente vê. Ela transmite a energia. Eu tenho aqui, atualmente, R$5.897 na Taesa. Quantidade, 163 cotas aqui. E o meu custo médio nela, olha só que interessante. Nessa aqui, eu paguei R$35,00 e hoje aqui está R$36,16. Descendo aqui, a gente consegue ver que o total que eu já recebi dela é R$162,00. E os últimos recebimentos aqui, vocês podem ver que foi crescendo ao longo dos meses. Olhando aqui no investidor 10, Taee 11. A gente pode observar que a valorização nos últimos 12 meses aqui ficou 0,29. O dividend yield dela aqui na casa de 11,03. Esses aqui foram os meses que ela pagou em 2023. A gente tem provisionado aqui para o dia 15 de dezembro e também dia 15 de dezembro. Aqui é dividendo e JCP. Então, essas são as cinco empresas que eu tenho aqui na minha carteira. E o objetivo é investir em empresas. Vocês viram que não pagam todos os meses. Mas o meu objetivo aqui é diversificar a minha carteira. Ou seja, proteger o meu patrimônio em outras classes de ativo. Eu não acho interessante ficar exposto em apenas uma única classe de ativo, que seria os fundos imobiliários. E também um ponto interessante aqui das ações referente aos dividendos é que a gente vai tendo uns picos bem interessantes somado aqui aos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários normalmente vêm em uma ascendente e aí a ação vem e dá um pico para cima. Se a gente observar aqui a minha carteira no todo, juntando ações e fundos imobiliários, vocês podem ver que vem crescendo. Porém tem alguns meses aqui, olha só que interessante. Vem crescendo, dá uns picos para cima bem interessantes. Justamente porque está somando ação e fundo imobiliário. Se a gente observar aqui nos últimos meses, eu recebi um total aqui de 745, somando os dois. Ainda nem fechou novembro, mas a gente já tem algumas provisões para dezembro. Então eu acho bem interessante essa interação aqui dos fundos imobiliários com as ações. Atualmente o meu ideal de carteira aqui é 75% em fundos imobiliários e 25% em ações. No futuro isso pode mudar, eu posso chegar aqui a ficar 50, 50% em cada. Mas atualmente o meu foco aqui é 75% em fundos imobiliários. Mas esse ano aqui e esses meses para frente eu vou continuar fazendo aportes aqui em ações também. Tanto que eu tinha transferido 500 reais para minha conta hoje. Eu estava observando que a S Brasil caiu um pouco e eu acho que eu vou fazer um aporte nela agora. Olha só aqui no Homebrook, hoje ela está 10,19% e caiu aqui 0,88%. Vou fazer um aporte nela. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, só estou falando aqui sobre os meus ativos. Fica ao seu critério. Ações aqui a gente analisa de forma diferente dos fundos imobiliários. Tem que ver a empresa, o nível de endividamento, tem outros critérios aqui diferentes dos FIIs. Se inscreva aí no canal que eu vou mostrando aqui para vocês. Quando eu for aportando em cada empresa eu vou mostrando aqui os indicadores de cada uma delas. Mas olha só, SB3, clicar aqui. Hoje eu vou comprar aqui 500 reais dela. Então beleza, uma ação dela 1,19%. Vamos ver quantas eu consigo comprar aqui. 10, vai 101. 20, 200, 50, 50, 50 e 9. Eu tenho 506. 50 ações ainda não dá, então vamos diminuir aqui. 499, beleza, consigo comprar. Show. Executado aqui 49 ações da SB3 ao preço de 10,19%, totalizando aqui 499. Vamos retornar o início. Olha só, sobrou 7 reais na conta e agora eu tenho aqui 4.500 da SB3. E é isso aí, aumentei minha exposição nela aqui, uma empresa geradora de energia. Como vocês vão observar, a gente está aqui no mês de novembro. Para quem investiu esse ano inteiro tem que declarar o ano que vem. E não se esqueça disso, o leão, infelizmente, fica de olho aí. Vamos manter as coisas tudo certinho. Se você quiser utilizar o aplicativo que eu faço aqui para fazer minhas declarações e me ajudar na hora de investir, tanto pagar menos e R, utiliza o aplicativo Grana Capital com esse cupom Black November. Você vai conseguir 90 reais de desconto lá no plano anual do aplicativo. Fica aí essa recomendação para te ajudar aqui na hora de investir, beleza? Se curtiram esse vídeo aqui, tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Deixe seu like, sua avaliação é muito importante. É isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais. Perdoa aí a minha voz, também estou gripado. Comprei um microfone aqui para melhorar o áudio porque o meu microfone antigo tinha queimado. E aí quando eu vou gravar com ele, fico gripado. Enfim, desculpa aí pela voz meio estranha de gripe. Tamo junto. Tchau.